O pedágio, qual que é? Me conta de novo aqui, por favor, pra compartilhar com todo o Rio de Janeiro. Eu fui passar muito rápido, acertei a cancela. É, mas já foi resolvido. A cancela não subiu como deveria. Lá ele, olha aqui, o Cano, cara, tá um pouco triste porque tem alguns jogos sem marcar. É a pior fase dele com o Fluminense. E a gente tomou uma decisão. Pois não. Todos nós abraçaremos o Cano. Será um abraço coletivo no Cano. Você vem com a gente? Logo atrás de você. É de lado, cara. É assim, é. Mas depende da quantidade de gente, só tem um cano. O Alexander Barbosa do Botafogo e o Amin vão estar na roda. Aí vai ter mais de um cano. Olha aqui, o que tem de volta aqui? O Amin é porreta, o Amin, o que é? Esquece. Lembra do É, como é que é? Castelo de Igreja, que eu não sei o que. O poder é a força. Thunder! Thunder! Thunder Cat! Só que o do Amin... É pra baixo. Olha lá. Ele tá aqui. Olha aqui, o que tem de bom hoje aí na Voz do Rio? Tem de tudo, bebê. Tem de tudo. Tem animação, tem informação, tem prestação de serviço. Tem o povo participando. Porque aqui o povo tem vez, o povo tem voz. Ah, a Voz do Rio. Muito bem, Evie. Boa dia. Até segunda. Tamo junto. Tiaguinho, até segunda. Um abraço. Uma última pergunta. Bota sua máscara rapidinho. Claro. Ô, 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 Vaguinho, você tá na dúvida? Porque o Tiago é idêntico ao Tony Stark e a gente brinca que ele é o nosso Homem de Ferro. Bota pra ele ali, Clebão, por favor. Nossa. E a gente tá numa dúvida, Vaguinho. Mas assim, pra fazer essa fantasia levou muito ferro? Ah, claro, né? Se o Homem é de Ferro, tem que botar ferro. Mas a gente tá na dúvida, o Homem de Ferro, o foguinho dele sai da mão e do pé ou é igual o foguete do Elon Musk que sai do... Do botico. Não, cara, é da traseira. Meu irmão, é o seguinte. Bom, o Elon Musk ficou um tempo torcendo pra que, seja por onde saísse o fogo, o foguete subisse. É isso aí, meu garoto. Então é o seguinte, meu irmão, dependendo do buraco, o importante é subir. Um beijo. Bom final de semana pra você. Bom programa, meu irmão. Bom fim de semana. A Voz do Rio, tá no ar. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meu Rio. Desejando pra todos vocês uma excelente sexta-feira e, claro, extensiva aí ao final de semana pra você e pra sua família. Animação, informação, prestação de serviço, né? A sua audiência e participação pelo nosso Band Zap. Tem aqui o número 997-875927. Tem o QR Code que vai aparecer aqui no cantinho, que é pra facilitar a tua vida. Tá contando dobrado. É só mandar mensagem pra cá que a gente tá de olho. Bom, não dá pra começar o programa sem falar ou sem trazer uma notícia triste. A carnavalesca Rosa Magalhães morreu na noite dessa quinta-feira. Ela que fez história. Ela que, se eu não me engano, é artista, mulher com mais títulos no Carnaval Carioca, tá sendo velada agora no Palácio da Cidade, em Botafogo. Aqui na zona sul do Rio, nosso Pedro Dobal foi até lá e vem ao vivo trazendo todos os detalhes de antemão, lógico, os nossos sentimentos. Não só a família, amigos, mas fãs também. Ela que revolucionou o Carnaval vai ser sempre lembrada, admirada e, claro, homenageada. Não tenho dúvidas de que vão preparar algum tipo de homenagem pra Rosa agora, no próximo Carnaval, homenagem, como eu falo sempre, merecida. Ô Pedro, creio, pela história que ela fez, pela forma com que ela levava a vida, que o velório esteja lotado. Era uma pessoa muito benquista, né, meu amigo? Boa tarde. Expresse aí o nosso sentimento e dê um beijo carinhoso em todos. Pois é, Vaguinho, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. É realmente um dia de luto no mundo do samba, no mundo da arte. O velório da Carnavalesca Rosa Magalhães acontece nesse momento aqui no Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul do Rio. A gente lembra que ela morreu ontem vítima de um infarto aos 77 anos. Ela quer inspiração pra todas as gerações seguintes de Carnavalescos, deixa um legado imensurável no mundo do samba e foi simplesmente a maior campeã da Sapucaí, com sete títulos conquistados no Carnaval Carioca. O primeiro deles em 1982, no Império Serrano, ainda antes da construção da Sapucaí. Rosa Magalhães foi responsável também pela cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016 aqui no Rio de Janeiro e ganhou um Emmy, que é praticamente o Oscar da televisão, um Emmy de melhor figurino na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007. O velório começou meio-dia, aos poucos, amigos, familiares, também personalidades do mundo do samba, vem aqui fazer as últimas homenagens. Entre os Carnavalescos que já estiveram aqui está, por exemplo, o João Vítor Araújo, que fez uma parceria com a Rosa Magalhães no último Carnaval, em 2023, no Paraíso do Tuiuti. Foi o último desfile assinado por ela, ao lado do João Vítor Araújo, que também está aqui dando as suas últimas homenagens. O velório vai até as quatro e meia da tarde, o sepultamento vai ser no cemitério São João Batista, também em Botafogo, aqui na zona sul do Rio, restrito a amigos e familiares. E ao longo de todo o dia, claro, foram muitas homenagens de personalidades do mundo do samba, colegas. Vamos ver. Ela foi fundamentalmente uma artista brasileira, das melhores, e que fez com que a gente sentisse um calorzinho gostoso no peito por sermos brasileiros. Perdemos um dos grandes expoentes da cultura desse país. Professora, muito obrigado e que receba todas as homenagens que eles são de direito. Trabalhar com a Rosa foi um orgulho. Ter a Rosa como um dos nomes, uma das carnavalistas da história da Portela, muito nos honra e é um nome que tem que ser lembrado e muito contribuiu para essa grande festa que nós amamos, que é o desfile da Escola de Samba. Sem dúvidas, ela vai continuar emanando muita luz de lá de cima, porque era só o que ela tinha aqui, muita luz, muito amor, muita arte, um dom absurdo. Uma mulher incrível, que foi muito mais do que carnaval. Uma figura ímpa da nossa história, é inteligentíssima, acolhedora, que nos ensinou muito. E acho que cabe a nós honrar a memória de Rosa Magalhães levando adiante seu legado, levando adiante suas ideias, levando adiante a bandeira do carnaval carioca, ajudando a construir esse legado da mestra. Se hoje eu entendo o Brasil, a festa e o povo, eu devo isso a Rosa Magalhães, sem dúvida, que vai ser eterna no meu coração e sem dúvida na história do Brasil. A Rosa Magalhães vive e viverá em cada carnavalesco que insistirá em fazer carnaval. A Rosa Magalhães vai viver em cada história bem contada. A Rosa Magalhães vai viver em cada fantasia vestida, em cada alegoria inteligente. Merecidamente. A gente vai para um rápido intervalo e não podemos fazer diferente. Nós temos diversas sonoras, grandes nomes, que resolveram homenagear a Rosa Magalhães. Quer ver só? A gente volta já, mas Paulo Barros, é a sua vez. A Rosa deixou uma marca particular que era só dela. Um estilo incomparável que quando a escola pisava na avenida, a gente sabia que era a Rosa Magalhães. Que Deus a receba com carinho. O carnaval está triste. Nós todos estamos muito tristes. Rosa, Deus te abençoe e que você tenha muita paz. A voz do Rio na Band. Oferecimento Óticas do Bem. Óculos complexos. Nada. O que é o seu de Roo na Band. Mas o de Roo na Band. Oferecimento Óticas do Bem. Óculos complexos. Mas o de Roo na Band é que a gente vai ficar aqui. O de Roo na Band. A Voo na Band é que a sua era assumir o larga etapa. edão. A oaram-se que aumentou. Para o outro lado por quê. Um mundo todo. E a maisa. E a gente vai ficar diutado. E o Excelpto. Foi muito importante. POR Sittalo lá. Somosictions inimigos. Legenda Adriana Zanotto 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 Xander Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vambora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto